Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos em um colomínio fechado no Alto da Boa Vista, um colomínio encantador. Olha essas casas que lindas. Vocês vão conhecer a casa aqui, a última casa dessa palameda aqui. Então tem mais algumas casas aqui no canto. Do outro lado aqui, vamos conhecer esta casa aqui. O interessante desse colomínio fechado é que a gente tem uma garagem fechada, um portão. Você coloca seu carro ali dentro, fecha o portão e fica protegido. Vamos lá? Entrando aqui na casa, ao lado direito a gente tem o escritório, escritório com a janela aqui de frente, colomínio. Ao lado direito, lavabo. Eu já vou para lá. Andar debaixo da garagem, já vou descer também. Vamos começar aqui na sala. Aqui uma sala com lareira. Sala aqui com vários ambientes, aqui uma sala de almoço, sala de jantar. A gente tem também aqui uma escada que desce ali na garagem. E eu vou mostrar para vocês conhecerem lá embaixo também, que tem um espaço aberto muito legal. E nossa churrasqueira e piscina. Tanto gostamos. Olha que gostoso essa área aqui. Aqui é o fundo da casa, né? Vamos conhecer o andar inferior. São duas escadas, aquela que eu mostrei na entrada, que desce para cá, para o andar inferior. E tem essa escada aqui também. que fica na frente com a sapatinha hidraçada, que dá acesso também à garagem e esse espaço. A gente pode utilizar como ateliê, é um próprio escritório mesmo. É muito espaço. A gente tem um banheiro ali também, que atende aqui esse espaço. Vamos conhecer o banheiro. A gente tem essa banheiro. A gente tem essa banheira. Ao lado direito, a gente tem outro espaço aqui também. Esse acesso aqui, ele dá de encontro aqui a um dormitório de serviço, mais um banheiro, um banheiro de serviço, um chuveiro. E a área de serviço. Dois tanques, bastante armário. Tem essa entrada lateral também. Você pode acessar aqui direto, sem passar por dentro da casa. E a garagem, como eu falei para vocês. Garagem coberta com portão. Aqui você consegue colocar três carros aqui bem tranquilos. O portão, né? Você acessa aqui o portão para a entrada lateral, que você pode viajar na área de serviço ou viajar em cima. Subindo. Voltamos aqui para a entrada da casa. E agora, a gente vai subir. Vou dar desculpa. Faltou aqui vocês conhecerem a cozinha. Eu desci ali na frente, né? E não passei na cozinha. Cozinha com bastante armários. E de frente aqui para o condomínio. Já vi a janela aqui de frente para o condomínio. Voltando aqui, ali é a entrada, tá? A porta de entrada. E aqui é acesso para os quartos. O primeiro dormitório. Primeiro suíte. Banheiros aqui. São dois banheiros, tá? Nessa suíte. Vamos primeiro conhecer a suíte. Ela tem acesso aqui de frente para o condomínio. Closet. Um espelho ali no fundo. O primeiro banheiro com hidromassagem. As portas estão batendo porque tem muita ventilação nessa casa. Ventilação cruzada. Não tem nenhuma construção muito próxima. Então, daqui você não precisa nem de ar condicionado. Estamos num dia muito quente aqui em São Paulo. E vocês não imaginam aqui a ventilação da casa. O outro banheiro da suíte. São dois banheiros, né? Como eu falei para vocês. Vamos às outras duas suítes. São três suítes. É o suíte número dois. Essa com vista para a piscina. Closet. E o banheiro nessa segunda suíte. Agora, a terceira suíte. Também um espacinho com armários. Closet. De frente aqui para a piscina. Ali na frente é um condomínio de casa que está sendo construído, tá? Então, aqui é um bairro residencial horizontal. Então, não tem problema de sair o prédio. O adoramento não permite. E o banheiro da terceira suíte. Legal, pessoal. Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Ativem o sininho de notificações. Se inscreva nessas ralas para os imóveis. E compartilhe esse vídeo, né? Para ajudar a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.